oi né acho que é salve salve rapaz do bora e para mais um vídeo e hoje aquele vídeo maroto que você escute bastante que é farmando com o menu tá e para comprar o menu link na descrição hoje é a parte 2 tá fomos recrutada na facção da Grécia e hoje na tá com a facção Zinha aqui que nós que eu disse 5 membro tudo inscrito do canal tá rapaziada e hoje e ela tá farmando Muita grana aqui no servidor, tá? Com o check menu, véi E já estamos aqui com o dinheiro 3 milhão de dinheiro sujo, tá? 2 milhão, 779 Eu já vou puxar uma arma aqui Que hoje ainda vai comprar Ó, os caras começaram a conectar, ó Hoje eu vou comprar a casa pro Eduardo ali, ó E também ainda vai comprar uns carros aqui Pra nós começar a farmar bastante, tá? Aproveitar que nós estamos com a facção aqui no servidor Vai ser GG, tá? Então pra você comprar o menu, o link vai estar na descrição Não tem erro, tá? Rapaziada, você comprando, você tem suporte total E é isso, mano Eu já vou puxar uma arminha aqui, ó Você já consegue puxar a arma de boa, tá, rapaziada? Passar pros seus amigos também, ó Então você vem aqui e dá um G-Armas A arma vem pro teu inventário Aí você só enviar pros seus parceiros da cidade e já era, fechou? Cadê a rapaziada? Já tá tudo aí, já? Tá aqui, não Ainda que o pai tá online Ele tá aqui, ó Passa a rádio pra ele no Discord, ó Eu vou chamar ele no Zap Vamos lavar a grana que nós farmou, pô Ô Gui, eu vou passar a grana pra você Andei Porque os caras da lavagem ali já tá ligado quem sou eu, pô Os caras não vai querer lavar, não Não, a gente que é lá no cassino? É lá no cassino Deixa o Eduardo aí, depois eu venho buscar ele Vou puxar um carro quatro portas aqui Pega a Evoque lá, pega a Evoque, pega a Evoque Pera aí, oi Vamos subir lá perto do cassino lá, velho Lá vai essa grana Lá vai ter até parceria É, já vai ter parceria Porque não é da Grécia, eu fui GG Já puxa a arma aí Já puxa a arma pelo Chica aí, mano Fica armado, porque... Cadê o mano? Nem voltou o... Depois ele volta já, já, né? É, taca o cinto aí Tô te ouvindo, tô ouvindo Nossa, tá susto, mano Nós só vai lavar essa grana aqui na fase da parte 3 pra amanhã Mas que hora que você vai pra igreja, filho? Não, agora, nove e meia eu já volto aqui já Então nove e meia nós entra pra você poder comprar a casa, pô Nós vai deixar tudo no pente aqui já Vai fechar tudo, então fechou então Nove e meia eu já tô aí, tranquilo? Eu passei uma arma pra você aí, demorou? Ah, tô vendo aqui, fechou, valeu, tio É nóis, tamo junto Fechou, fechou O cara subiu você como membro aí, pô Eu vi aqui, eu vi aqui É nóis, boa? Rapaziada Parece que o cara Vai pra igreja, pô Então nós vamos ter que fazer a parte 3 Eu queria fazer parte 1 e parte 2 só, mano Vai ter que fazer parte 3 Aqui, ó Chega ali, ó E fala que você quer lavar Fala que não é da Grécia Vai lá, rapaziada Aí meu patrão, tá lavando aí? Tem mais dinheiro, tá contigo, Tic? Tá com ele aí, tá com ele aí Fala o Pix pra ele aí, ó Vai passar no meu, Tic? Pode ser, pode ser 78,836 Tá na mão, mano Ô, sabe dizer como que faz pra nós comprar uma casa aqui na cidade? Mano, eu acho que, tipo, pra comprar assim direto não tem disponível, tá ligado? Acho que você tem que procurar na OLX essas paradas aí pra conseguir comprar direto na mão de quem tem, tá ligado? Ah, demorou Inclusive, você tá com muita grana aí? Porque o mano, o 01 aqui, ele tem umas casas, ligado? Mas quanto que tá custando uma casa aqui, mais ou menos? Ô, mano, carinho Ô, cabeça, tu tá aí? Cabeça Mano, o maninho aqui, o Lucas, ele tem casa pra vender, viado Entendeu, entendeu Aqui pertinho do cassino aqui Quem que é o cara da casa? Eu aqui, ó Olha aqui, ó Esse aqui Fala, mano Tem casa aí? Tá custando quanto? Eu tenho Tá aqui embaixo Quanto? Quente de baú Quantos? 28 Milhão? Hã? 28 milhão? Uhum Porra E tu não aceita arma como pagamento não, pô? Depende de quantas armas Nós tem M-TAR e pistola lá no baú, pô Quase, você tem? Tem o quê? M-TAR Qual que é essa? É a G3, pô Ah, tá Quanto a G3 você tem? Quantos G3 você quer na casa? Ah, e aí Vai muita G3, hein Então, mas nós tem mais um 1 milhão e 600 Mano Tipo assim, como vai na troca Eu acho que tem que ser um pouco acima do valor, né, mano? É, me fala quantos G3 você quer Tem MUNI também, né, Tic? Eu acho É, tem MUNI Vem com MUNI? Vem com MUNI Mano, quanto que sai 50? Não sei, mano, não sei 50 G3, se for na parceria vai dar... 7, 14, 21, 28, 35 35? 35? 35? 35 37 e meia da 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 40 G3, demorou? 40 G3? É Casmune 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 Tá bom, bora Rapaziada, já separa aí 40 G3 aqui, eu vou pegar a casa pra nós Com MUNI também, vem? Com MUNI Mano, os cara falou 30 Os cara falou 30 Os cara falou 30 30 G3 Quantas? 30 G3 30 G3 com MUNI, de boa O cara aceitou 30 G3 Acho que vem 50 munição cada uma, né, mano? 50 com MUNI? Coloca 100, pô 100 MUNI cada uma Vai dar quantas MUNI? 30 mil? Porra, vai dar muita munição, velho Vai dar 3 mil 3 mil 3 mil MUNI? Rapaziada, já separa tudo aí que não vai descer e pegar as armas aí Já que não é volta aí, rapaziada Pode ir Bora buscar lá as armas Vamos lá, vamos lá Ô, Lucas Eu quero apontar aqui Monta, monta Vamos descer do viaduto aqui E eu puxar as armas aqui do viaduto Ô, Tico Eu não tô no bagulho, parça Vai precisar de baú? Não, põe tudo no inventário Eu vou puxar as armas aqui Vai puxando aí também Vai puxando aí também Rapaziada, eu vou puxar as armas aqui e daqui a pouco eu volto, mano Não tá dando pra guardar, zé Porque eu acho que já tem uma no inventário, mano Provavelmente Quer ver, Tico? Revista a arma da F10 É, F10 Me revista aqui pra ver, ô, Escobar Deu certo? Guardou, vê se guardou aí pra tu no inventário Boa, deu certo Deu certo Eu vou puxando Você vai me revistando, demorou? Meu Deus Meu Deus O cara não teleporta em cima de nós, mano Morri, mas eu revivi, cuzão Ô, é mais fácil nós dois ir puxando as armas e ele dando revistar em nós Alguns minutos depois Rapaziada, já puxamos as armas aqui, tamo com as armas tudo a vapor Agora ela vai trocar as armas na casa Já chega desenrolando com o menor lá, véi Olha ele aqui, olha ele aqui, ó É o seu aí, menor Ô, passou, é só eu Já pegamos as peças lá, já tamo com as 30 armas lá, pô Oi? Já tamo com as 30 armas aqui, já Quer puxar aqui? Mas ainda passou a arma no óleo ainda, tio Bora lá ver a casa lá, pô Quer chamar alguém da sua tropa pra acompanhar o seu? Bora, bora Deixa eu puxar o carro Puxa um carro com quatro portas aí pra nós Entendeu, menor? Puxa, já tá no óleo, já Bora ver a bagulha, ó Você vai querer chamar alguém pra acompanhar o seu, mano? Não, não, tá de boa, bora Já é, já é Tá com o cinto geral aí, pô A casa lá é grande, menor? Aqui perto, é aqui do lado Quantos quilos tem o bagulha no bagulha? 500 Demorou, demorou Dá pra guardar umas galinhas, já O bom que já é perto de tudo, né, menor? Essa daqui Fechou, fechou 500 quilos, dá pra guardar umas galinhas, fala aí Pode passar as armas pra ele aí Aí atrás tem uma piscina pequena aqui, ó Bora lá ver, ó Chega aí pra vocês darem uma olhada, rapaziada A casa é maneirinha, mano Lá dentro é mó bonito Aí, ó Porra Toma Essa aqui mesmo que a gente precisa fazer um churrascão, ó Já pode revistar o menor aí Que ele tá com as armas já tudo certinho aí, pô Já pode revistar ele aí Já tá com as armas aí? Já tá, já tá Pro Lucas aqui, ó, eu acho Deixa eu te passar aqui, ó Não, mas calma aí Tá em uma pessoa só? Tá em uma pessoa só, pô Não, por ria não Por ria não Por ria não Passa pra minha irmã Aí, mano, eu passei 10 Ele tem 20 pra ele aí, ó Cadê as outras? Pode passar aí pra você? Pode Passa 10 pra ele Rapaziada, compramos a casa aqui em troca de arma, hein, filho Agora tem a casa aqui do servidor, rapaziada Tá pra quem? Pra mim, tu cabelo rosa Que tava lá negociando com ele Não, passa pro moleque lá, mano Vai lá com o moleque lá, caralho Eu tô com ele, viado Se quiser, vem aqui Quem que esse cara é? Quem que esse cara é seguindo aí? Não sei, calma aí Mata, 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 pai Quem que é tu? Eu tenho bala, eu só juro Tem não, pai Tem bala? Tem não, tem não, tem não Não, aqui a gente tá conversando É, mostra aí, então Mano, vamos lá na parte Que eu guardo no caminhão Eu peguei 10 Pega mais 10 com ele aí Não, no caminhão é melhor, pô Já vamos fazer um negócio da casa Que não precisa ser paipum, pô Já passa a casa pro nome E vai lá receber a casa Ah, recebe a casa aí, recebe a casa aí Bora ver, eu vou ver É... 7, 8, 9, 4, 3? Eu tô mesmo, mena Aí, ó Você foi? 1 real Aí, comprou? Aí, devorou 1 real 1 real foi Já acessa, já libera a porteira Pra nós entrar aí, pô Destranca aí, destranca aí É, aí tá com ele Já entregaram tudo pro semana? Já, já, já Já valeu Aí, rapaziada Agora nós temos nossa casa aqui, filho Agora nós vamos encher de baú, filho Se liga Compramos a casa Agora é só guardar o Vamos achar o baú Achar o baú Onde que fica o baú Ó, tem até um PCzinho gamer, filho Aqui, ó Lado do PC o baú fica Aí sim Boa, boa Tem bagulho nele ali O que que tem? Eu não consigo ver Como você é dono Não consigo Peraí, deixa eu ver Mesona grande, rapaziada Ó Deu certo Deu certo, pô Tem raconha pra caralho aqui Viu? Já vamos encher o baú No próximo vídeo Não enche de baú O baú de item, mano Aí a hora que o Eduardo Vortar, né Passa pro nome dele Que ele tá mais legit Aí é GG, pô Tem mais alguma coisa Tem alguma coisa no baú aí? Eu também tô legit Eu não uso a versãozinha amarela, não Tá suave, então, pô Então fica com teu nome, então A casa Pode, pô Mas a casa é grande, pô Vamos ver Pô, bonita, pô Aqui é a saída É, então tá susto, pô Agora nós já tem casa É nóis Valeu, rapaziada É nóis Valeu, valeu Você não precisa Pode dar uma ideia lá É nóis É a tropa do Manuel Pingo É, rapaziada Agora nós tem a casa Nossa aqui, mano E no próximo vídeo A gente vai ver O que que nós faz Demorou forte abraço Tamo junto Vamos entrar com a aposta De um real, tá, rapaziada Olha o meu saldo caindo Como vocês podem ver Mas esse jogo aqui Dá muita grana, tá Eu já falei pra rapaziada No Instagram, rapaziada O link tá aí Pra vocês fazerem a aposta, mano Tá rendendo muito Eu vou fazer outra aposta Aqui, tá, rapaziada Vamos clicar várias vezes Pra ter um monte de bolinha E se liga na mágica Ó, o saldo meu tá caindo Ó, a bolinha até caiu pra fora Quase, hein Ó O saldo quer cair Mas quando ele cai lá embaixo, velho O saldo vai aumentando Cada vez mais Se liga, ó 4x, hein 68 conto Vamos apertar aqui mais, ó Cai mais bolinha aqui E o meu saldo vai caindo, mano Mas se liga Dá pra fazer muita grana Tem que usar a estratégia E usar a cabeça Não pode usar a ganância Aqui, tá, rapaziada 4x, ó 60 conto E é um jogo assim, rapaziada Que você vai clicando Tu perde e ganha Tu perde e ganha Mas na hora que você forrar o bolso É aí que você para, tá Ó, a bolinha até caiu pra fora aqui, ó Será que vai dar 4x? 4x de novo, ó Então vamos fazer mais uma aposta aqui Fazer a apostinha aqui Ficar umas par de vezes, ó Pra não parar de cair bolinha Fechou Ó, o saldo nosso Tá 18 conto Ó, já foi pra 51 Beleza Ó, 62 89, rapaziada Aqui eu já poderia parar na hora Eu poderia parar aqui Mas eu vou apostar mais ainda, pô Porque o objetivo nosso É fazer 100 Na hora que a gente vai fazer 100 e pouco Nós já para Ó, ó 26x, rapaziada Estouramos, hein 87 conto já, hein, mano Ó, 100 conto Eu já poderia parar Muito bem aqui Mas vamos fazer mais aposta aqui, véi Vocês podem ver aí Que o negócio é doido, ó Vamos clicando aqui Vamos Tentar na sorte aí, véi Ó, ó, ó 70, 80, 90 Tá vendo, ó 95 Ó, 100 Mano, é o negócio É muito louco Muito louco Vamos fazer mais aposta aqui, ó E esse jogo Eu recomendo você jogar Eu não recomendo você jogar Cassino Mas esse jogo É que eu recomendo, tá, rapaziada Porque você taca Vintão ali 25 conto Você vai ganhar 25 reais de bônus Então você fica jogando De 1 real aqui, ó Vai clicando De 1 real Clica umas par de vez Cada clique que você dá aqui Que nem eu tô fazendo É 1 real Por clique, tá Mas você pode começar Ali com 25 conto E sair com 200, mano Você não pode ser ganancioso Aqui eu poderia parar Muito bem, tá, rapaziada Mas eu vou continuar, véi Vamos continuar aqui Pra nós ver Até onde nós conseguimos Chegar, fechou? Eu duro que as bolinhas Tá só concentrando no meio Se ela concentra um pouco mais Pra direita ou pra esquerda Vamos ver onde Que vai cair essa última aqui, ó Eu vou aumentar O saldo aqui, não Eu vou colocar 2x Vamos apostar pra ver 2 reais agora, tá, rapaziada A ganância já subiu na mente Olha o meu saldo caindo Olha o meu saldo caindo 40 conto, hein De 100 reais Fomos pra 40 Mas já estamos aqui, ó 70 conto de novo E já subimos pra 100 Tá vendo? Ou tu perde ou tu ganha Mas ainda não tem erro Então vamos fazer mais apostas aqui Clicar umas par de vez E vamos clicando, ó Olha o tanto de bolinha Que nós faz cair Olha o saldo nosso Subindo e descendo Subindo e descendo Nossa, rapaziada Vamos clicar mais aqui Vamos que vamos, velho Caraca, mano Ó Ó Se liga Deixa eu parar aqui Que meu saldo já chegou 18 conto Ó, 183 Rapaziada 183, mano Eu já poderia parar Muito bem aqui Caiu em 26x, mano 26x Mas eu vou apostar Mais um pouco É pra vocês verem Que o bagulho é doido mesmo Viu, rapaziada O negócio é doido, velho Tô falando com vocês Olha, rapaziada 200, 200 Eu poderia já parar aqui mesmo Eu poderia já parar aqui mesmo Mano, e é muito fácil, velho Eu vou apostar mais um pouco aqui, velho Eu vou apostar mais um pouco aqui Que o bagulho tá doido Ó 4x 4x Mais 4x, rapaziada 209, mano 209 Muito roubado Muito roubado Ó, ó Será, será, será 26x 9x, rapaziada 4x 2x 4x 2x 218 Viu, rapaziada Nós começamos com 40, hein Vamos clicar mais aqui Vamos fazer chover bola agora Vamos fazer chover bolinha, velho Vamos ver, vamos ver 4x 2x 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 Vamos clicar mais aqui Vamos fazer chover dessa vez, mano Vamos chover, chover mesmo Em vez de chover carro Vamos fazer chover bola Ah, é Vamos ver o que vai dar aqui É, rapaziada Ele tá comendo minha grana de volta, hein Vamos clicar mais aqui Vamos ver se a gente consegue Levantar nossa banca Pra 200 Aí nós encerra, tá, rapaziada Eu quero mostrar pra vocês aí Que o negócio dá grana, tá Isso porque eu só tô entrando com banca de 25 50 conto Ó, 151 Vou colocar meio aqui Vou voltar pra Vou voltar pra 2 conto Vou deixar pra 2 conto mesmo É, vamos deixar 2 conto, tá, rapaziada 2 e 1? Não 2 e 50 Vamos tacar 2 e 50 E apertar aqui Vamos ver se a gente consegue fazer o negócio estourar no norte Ó, choveu, hein Ó, meu saldo 50 conto só, viu Vocês tem que prestar atenção no saldo e nas bolinhas também, tá, rapaziada Ó, fazer chover mais um pouco de bolinha aqui Não tem erro É, rapaziada Dessa vez acho que eu vou zerar a banca, hein Nossa, travou a bolinha lá em cima Tá descendo a última, hein Ó, 26x, rapaziada 26x 170 reais Quase que eu perdi tudo O bagulho já rendeu de novo Vamos clicar aqui, filho Vamos clicar As bolinhas até travam lá em cima, ó É chuva de bola, velho 9x Toma, mais uma 9x Nossa, rapaziada Não tem... Mano, esse jogo é muito roubado Muito roubado mesmo Mal e mal Eu já tinha feito aí uns 600 conto Se não fosse ganancioso Vamos clicar mais aqui pra ver o que que ia dar, mano É, rapaziada O negócio é doido Vamos clicar aqui mais um pouco Vamos fazer nosso saldo cair lá embaixo Sem medo, velho Sem medo Pra perder de vez agora Perdeu ou ganhar Perdeu ou ganhar Ó, o saldo 50 60 70 já, rapaziada 80, 90 4x É, 111 Vamos clicar mais aqui Porque eu tô no lucro O meu saldo que eu entrei era 40 e pouco Vamos fazer chegar aqui, ó Chegou no 17, mano Chegou no 17 Nossa, rapaziada Será que eu vou perder tudo agora? Será? Vamos clicar mais aqui As bolinhas até travam aqui em cima, ó Ó, 1 real Passa Estourei a banca, rapaziada 1 real 1 real de saldo na conta ficou Maior Senta e pouco, mano Esse negócio aqui é muito doido, filho Se você tiver a cabeça De não ser ganancioso Que nem eu tô sendo aqui Tu consegue fazer grana muito rápido, velho Ó Ó, estouramos 400 conto, filho 400 conto, rapaziada Eu vou parando por aqui O link tá na descrição aí Não tem erro, tá, rapaziada Estouramos no norte 450 conto, mano Então pra você Dê a sorte que nem eu tô tendo É só clicar aí no link Que tá na descrição E aproveitar o game, tá, rapaziada Galera, é muito fácil Pra você fazer registro Você vem registrar E-mail, senha Telefone Data de nascimento O ano E clica em Comece já, tá, rapaziada Em seguida Eu vou tá mostrando pra vocês aqui Com a minha conta alugada, tá Como que você vai fazer o depósito Rapaziada Já tô com a minha conta alugada, tá bom E o meu saldo tá zero E você fazendo o cadastro Pelo meu link Se liga aí Você ganha 25 de bônus, tá, rapaziada Se você depositar 25 Você vai ganhar mais 25 E vai receber 50 conto, tá Aí tu vai aqui no site Escolha o jogo que você quer jogar Eu recomendo aqui O Crash O Prink Ou O jogo da fruta, tá No próximo vídeo Eu trago pra vocês aí O jogo da fruta Eu recomendo aqui no site Eu vou deixar o link Eu vou deixar o link